Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, graças a Deus eu estou bem. O vídeo de hoje, gente, são presentes que vieram da minha família lá de São Paulo e eu quero falar para vocês que eu estou assim muito alegre em receber lembranças, lembrancinhas dela, presentinhos, muitas coisas feitas assim à mão, com muito amor e carinho, especialmente para mim, na verdade exclusivamente, então eu quis dividir com vocês essa minha alegria, você que está sempre aqui comigo e você que está chegando agora também, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita para se inscrever aí no canal, toca no botãozinho aí e se inscreve no canal e em seguida, gente, você toca no sininho para receber todas as minhas notificações, então você clica em todos, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês as peças que eu ganhei e se você também gosta, deixa aí já o seu joinha para fortalecer o meu canal, gente, isso é muito importante. Eu aqui gravando os vídeos e você aí assistindo já inscrito. E está aqui, gente, uma sacola de presente, estou muito feliz, vou começar mostrando aqui por esse kit, gente, é um kit que a minha filha Carolina, na verdade duas filhas minhas, fizeram para mim à mão, assim, no capricho. Eu fiquei assim, gente, muito surpresa e também muito feliz, colocaram até em papelzinho de presente, olha só, eu fico muito grata, muito obrigada, foi Carolina e Karina, olha, elas fizeram aqui esse kit de toalhinhas para a mesa, gente, para café da tarde, chá, almoço, jantar. Aqui está o guardanapo com porta guardanapo, foram três portas guardanapos e três guardanapos. Olha que capricho, gente, elas fizeram à mão, eu super gostei. Aqui tem as outras peças, que também, que são três, né? Como elas já sabem que agora eu estou comprando sempre de três, então elas fizeram três. Tem mais essa daqui, tá vendo? É todo amarelinho com pó branco, é que é bem pequenininha as bolinhas, quase não dá para ver. E todo trabalhado em lese, foram três peças dessa daqui, né? Que são os guardanapos, olha que acabamento, gente, eu super amei, gostei demais. Tem também aqui o cobre-pão, para cobrir a cesta de pão, que é todo no filó, olha só, é bem delicadinho, vou ter que ter todo um cuidado para não estragar. E aqui em volta, elas colocaram assim, todo no trabalhado em tecido, com estampa de banana. Eu gostei demais, demais, demais. E ainda veio essa toalhinha para chá, ou para café da tarde, para arrumar a mesa, gente, eu gostei demais. Toda trabalhadinha também, olha, que acabamento perfeito, olha os cantinhos, gente, que lindo. Eu amei, muito obrigada, agradeço a elas de coração, pelo carinho de lembrar de mim, e de fazer assim, elas mesmas, para sentar, tirar um pouco do seu tempo, para fazer essa arte linda para mim. Foi a Carolina e a Karina. Aqui, gente, foi a Karina que me mandou, coisa mais linda, eu sempre quis uma travessinha dessa, essa aí eu acho que é um prato, é oval, bem fundo, para colocar fruta na mesa, ou poucas frutas também. Sabe aquele dia que você quer tirar as frutas que está pouquinha e colocar em algo, e colocar lá na bancada do armário, na cozinha? Então, esse pratinho aqui eu acho bem ideal para isso, eu sempre achei lindo e gostei demais. Obrigada, filha, Deus abençoe grandemente, viu? Agora aqui, deixa eu ver, tem aqui também esses dois suportes, gente, olha, é de vidro. Deixa eu ver aqui, esses dois suportes para vinagre e azeite, olha, que lindos. Eu já tive uns bem grandes, não era transparente, mas eu sempre achei os transparentes bonitos e vidro, olha. E as tampinhas também, esses bicos aqui, tem um nome, mas eu não sei falar o nome, não. Ó, é bem resistente e o furo também, gente, é bem grandinho, então vai sair com facilidade, porque eu não gosto quando o azeite fica demorando de sair, não, então esse daqui ele vai sair com facilidade. Gostei demais, foi a Carolina que me mandou, muito obrigada, filha. Deus me abençoe grandemente também, viu? Deixa eu ver aqui, o que é que eu tenho mais para... Ah, sim, mais presentes da El Shaddai Estofados, a Neide, minha irmã que mandou para mim, ela que fez, gente, capinhas de almofada, olha que fofa. Ela fez um kit para mim que eu vou mostrar para vocês agora, e veio essa capa, essas capinhas de almofada, toda trabalhada no zíper, olha só. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, como é que se fala assim, a loja, né, El Shaddai Estofados, vou deixar também alguns aqui embaixo e vocês depois vão lá ver. Aqui é uma capa de almofada, esse material aqui é o suede, olha que estampa maravilhosa. Eu que sou apaixonada por azul, ela já sabe que eu gosto de azul, por isso que ela fez azul para minhas capinhas. Eu estou muito emocionada, gente, acho que dá para perceber que eu estou emocionada, eu estou muito feliz, que não ficaria também, né? Essa também é com zíper, tá vendo? Um acabamento perfeito, e eu gosto muito quando... Eu não sou boa no acabamento, mas eu gosto muito quando o acabamento é assim bom, bem feitinho. Olha, esse também é suede, só por em liso, que vai assim, é um composê com essa daqui, tá vendo? Vou usar as duas juntas. Sempre que eu usar elas, eu vou estar usando as duas juntinhas. E a Nelly também, gente, me mandou um kit de travesseiros. Olha só, gente, eu vou dar para se esconder atrás. Olha, lá da El Xadal Estofados, é uma fábrica de sofá lá em São Paulo, do meu cunhado Marinaldo e a minha irmã Neide. Um casal maravilhoso, que sempre trabalham juntos, todos os dias, graças a Deus, se dá super bem. Beijo para você, minha irmã querida. E aí ela fez para mim, olha, o custódio estava lá, ela fez, costurou para mim, sentou, fez e mandou para mim. Eu costuro, eu costuro, eu estava de carro, então eu podia trazer qualquer coisa assim, né? Aqui, gente, deixa eu ver onde é que fica o zíper. Aqui, tem zíper, eu sabia que tinha zíper, porque eu já tenho dele aqui em casa. Ó, tem o zíper, tá vendo? O zíper, e aqui tem o cheio, esse cheio é de floco picado. Muito, muito linda, fica bem firme, é para fazer minhas cabeceiras de cama posta, que eu gosto muito. E as minhas já estavam meia molinhas, estava boa mais para dormir. Aí ela fez esse para mim. Eu gostei demais, e são dois. Agora vocês imaginam aí como eu estou feliz com os meus presentes que eu recebi. Aí esse daqui, mais esse. É igual, ó. Obrigada, Neide. Deus abençoe você grandiosamente. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei, gente, que a minha filha Camila mandou. Deixa eu respirar. Ai, dá 25 de março lá em São Paulo. Ela trabalha lá na 25 de março, então ela vive ali, ó, sempre vasculhando. E como ela sabe que eu não sou muito de comprar maquiagem, produtinhos assim, sabe, de maquiagem, então de vez em quando ela manda para mim. Eu vou deixar também a página dela aqui, lá no Instagram, tudo aqui embaixo eu vou deixar. Aqui ela comprou, olha, recheadinha, tá vendo? Eu estou assim, gente, me esbaldando. Eu não sei qual eu vou usar primeiro, mas eu estou muito apaixonada. Deixa eu usar o óculos aqui, que talvez eu vou precisar. Eu não sei falar inglês, hoje em dia as coisas vêm tudo em inglês. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Esse daqui, gente, é um hidratante para o corpo. Eu vou colocar assim, caso você queira. Ah, eu quero um, você pega e não adianta eu colocar a mão assim, porque parece que não resolve muito. Você tira aí, ó, o nome e você vai lá e compra. Eu acho assim, eu achei muito... Hum, que cheiro amado, gente, que delícia de cheiro. Obrigada, filha. Deixa eu ir colocando ali. Esse outro daqui, deixa eu mostrar esse, que eu estou apaixonada por esse. É um detox, olha, detox carvão ativado. Olha, esse daqui é, na verdade, para o rosto. É um sabonete detox carvão ativado. Remove as impurezas e toquecinas da pele. Reduz a oleosidade e a excessiva. Prepara a pele, o mais importante, ele prepara a pele para cremes e máscaras faciais. Ou seja, se a gente está sempre querendo usar o creme de pele, rosto, a máscara facial, Então, você primeiro usa esse detox, né? Que esse detox é muito importante. Eu acredito que eu vou gostar demais dele. E, com certeza, eu vou repetir. Quem não faria isso, né? A família que mandou para mim. Lembrando que essas comprinhas aqui foram das 25 de março. Essas comprinhas não, esses presentinhos aqui. Esse daqui é um sabonete demaquilante, é Dermaquin, né? Todo mundo já, muita gente já conhece. Se você aí não conhece, aproveita. É um sabonete pós-maquiagem. Você faz a maquiagem, vai, passeia. Quando você chega, você só vai rápido para dormir, para não dormir com a maquiagem. Você vai lá no banheiro, lava seu rosto direitinho. Pronto, gente. Não tem erro. E é três em um, removedor de maquiagem. Então, você pode adquirir o seu aí, ó. Eu acredito que você vai amar. Eu tenho ele e é o que usa antes da maquiagem, o sabonete. Eu estou sempre usando ele para lavar meu rosto. E eu estou gostando. Agora, ela me mandou esse. Agora, estou com o pré-maquiagem, que eu nem me maqueio. Mas, sempre uso uma basezinha no rosto. Então, de qualquer forma, não precisa de um cuidado a mais. Deixa eu ver. Tem coisa aqui ainda. Esse daqui é da Ruby Rose. É uma base líquida. Olha. Muita gente já deve conhecer. Quem não conhece e quiser, é só pegar aí, anotar e adquirir a sua base líquida. Efeito aveludar ou textura da mousse. Gostei demais. Com certeza, eu vou amar. Um cheirinho agradável. E eu estava realmente precisando. A minha base, gente, acabou. A última eu usei hoje para falar aqui com vocês, porque eu queria vir bem bonitinha aqui para gravar esse vídeo. Então, o restinho de base que eu tinha, a embalagem está ali na cômoda. Já acabou. Esse daqui, gente, é uma máscara para cílios. Essa máscara é em color. Olha, tudo. Deixa eu abrir aqui. Eu já deixei assim pré-aberto. Porque, às vezes, na hora que a gente vai mostrar, dá um trabalho para abrir. Então, já peguei. E já até o custódio chegou na hora e falou, você está fazendo o que aí, Mariby? Eu estou já pré-abrindo aqui as embalagens. Porque na hora dá um trabalho. Olha, gente. Máscara para cílios. Máscara em color. Eu gosto porque... Eu não gosto muito de encher o meu olho de máscara. Eu acho lindo, mas eu não consigo muito. Às vezes até arde. E esse em color, não. Sempre gostei da em color. Tá aí. E dá para ver para você. Parece que é dele, dele. Dele, dele. Máscara em color. Amei. A gente, quando não é costuma se maquiar todo dia, se viver maquiada, na hora de apresentar os produtos, ficam né, assim, perdida. Mas quem entende de maquiar, já tenho certeza que está entendendo tudo que eu estou falando. Então, eu já lhe agradeço. E vai me desculpando aí. Deixa eu tirar aqui também essa embalagem. Tá vendo que eu já deixei tudo pré-aberto, né? Para facilitar. E pá! É. Para facilitar. Gente, é em color também. Olha, gente. Olha, lipitite, né? Acho que é lipitite que fala. Ó. Se eu estiver falando errado, me desculpa. Olha, gente. É em color. É labial. Nossa. Eu vou amar. Não vou usar agora, porque eu já usei batom para não fazer aquela bagunça. Mas dá para vocês verem. E olha a cor da tampa, gente. Rose Gold. Que luxo, né? Que luxo. Eu estou feliz. Na verdade, eu estou muito feliz. Não vou negar para vocês. Depois, eu estou pensando. Até a Bruna tem falado para mim assim. Mara, eu acho seus produtos tão bonito. Faz assim uma exposição. Eu vou fazer assim. Qualquer momento aí, eu vou fazer um cantinho só para os meus produtos. Esse daqui é... Esse daqui é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar a embalagem também. Olha. Epa! A embalagem saiu junto com a tampa. Olha. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Gente, olha que doçura. Ó. Tão cheirosinho, gente. É de frutas. Ele é da marca Jasmine. Jasmine. É lip balm. E olha para isso, gente. Que coisa mais interessante você ter na sua bolsa. Esse aqui é bom para a bolsa. Porque ele é bem pequenininho, né? Mas tem em casa também. Você vai lá. Usa um batom. Olha. E é grande, viu? Bem grandinho. Amei. Gostei. Gostei demais. Olha quanto. Já veio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete produtos. Três atios para cabelo. Que é muito bom. Eu gosto de cabelo longo. Então, eu tenho que ter muitos atios para cabelo. Muitas aquelas fivelas. Então, eu tenho mesmo. Graças a Deus. Eu tenho. A maioria não foi comprada. Foi presente. Três atios para cabelo. Agora, gente, que está super na moda. As piranhas estão super na moda. E eu, para mim, quanto mais simples, melhor. Essas daqui eu amo. Eu até já tenho nessa cor. Agora, a Camila me mandou essas duas. A vermelha. E essa. A vermelha eu não lembro para vocês. Eu já usei. Eu peguei de volta para trazer para mostrar. Mas eu já usei a vermelha. Super gostei. Vou aproveitar agora. E vou colocar azul aqui no meu cabelo. Prender logo o meu cabelo com azul. Olha. Olha, gente. Que fofura. Dá para vocês verem aí, né? Que linda que fica. Eu amo demais as piranhas. Independente de estar na moda agora. Porque agora está super na moda. Por causa do verão aí, né? Mas independente disso, eu sempre gostei. E ainda ganhei de presente. Gente, olha. Esse. Esse necessário, gente. Olha que lindo, gente. Com o desenho do gatinho lá. Eu não sei o nome, não. Mas muita gente aí deve conhecer esse gatinho. Então, gostei demais. Ah, tá. Que a Camila comprou também ainda na 25 de março. Esse. Esse varalzinho, gente. De pregadores de roupa. Mas não é para roupa, não. É que eu quero fazer uma decoração no meu quarto. Talvez seja no meu quarto. Em algum lugar aqui em casa. E aí, gente. Olha só. Que interessante. Ela comprou para mim lá na 25 de março. Isso aqui são lâmpadas. Então, eu acredito que eu tenho que ter todo um cuidado na hora de desenrolar aqui, né? Que está um emaranhado. E aí, também. Eu tenho que comprar a... Como é que fala? Uma bateria para colocar. Uma pilhazinha para colocar aqui dentro. Acho que é umas três pilhas. É três pilhas que eu estou vendo aqui. E eu vou estar fazendo uma redecoração no meu quarto. E vou colocar esse varalzinho que eu estou achando assim lindo. Eu sempre quis. Aí, eu pedi que ela escolhesse um do gosto dela. Ela escolheu esse. E eu amei. Gostei. Gostei demais. Agora, gente. Não... Os últimos. E não menos importante. Eu vou mostrar para vocês. Sem esquecer que tem recebido aqui também. Vou até colocar aqui para não esquecer. É... Já mostrei. Já mostrei os travesseiros. Eu estava pensando que eu não tinha mostrado. Agora, gente. O que está faltando mostrar mesmo é esse recebido. Gente, olha. Esse recebido foi a minha filha Karina também que mandou para mim. Foi a minha filha Karina. É... Que a Andressa, minha sobrinha, é que fez. E faz, gente. Esses produtinhos que estão aqui dentro. Deixa eu ler aqui. E a Karina mandou para mim de presente. Eu fiquei assim, gente. Muito, muito, muito feliz. Eu quero aqui agradecer a ela. Eu vou deixar o link da Andressa. Da página da Andressa. Também aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser ir lá depois, fazer uma visita, ela faz esse trabalho. Eu não sei o que está aqui dentro, porque é bem lacrado, está vendo? Está bem lacrado. Mas o que está aqui dentro é... Com certeza, o trabalho dela é perfeito. Que eu já vi na página dela. E aí, a Karina que mandou para mim. Mas a Andressa, minha sobrinha, que faz. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver o que é que tem aqui dentro. Para mim é tudo novo, olha. A Andressa, gente, ela entrega por encomenda. É só você encomendar. Eu vou deixar lá a página dela, aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser, ela vai estar... Você entra em contato com ela. Se você tiver loja, tiver armarinho, tiver papelaria. Aquelas lojinhas, né? De... Ai, está ruim de abrir aqui. Deixa eu ver se eu sentar. Porque ela lacrou direitinho. Nossa, que paixão, que coisa linda. Olha, gente, que fofurice esse recebido. Parabéns, minha linda. Minha sobrinha que faz, a Andressa. A Andressa Bacelar. Ela tem uma página, gente, aqui no Instagram. Isso aqui são adesivos para unha. Tem pouco tempo que ela trabalha com esse produto. E eu vejo que realmente vale a pena adquirir. Ela entrega para todo o Brasil. É só você ir lá na página dela. E ali você vai estar, olha, bem, bem, tudo bem embaladinho. Olha, gente, que fofa. Minhas unhas, eu vou, quando eu for no salão, arrumar minha unha, eu vou aproveitar, olha, duas, três, três, olha, aqui tem cinco, tá vendo? Aqui tem cinco. Eu vou usar bastante, porque eu vou usar bastante. Porque eu não coloco em todas as unhas. Eu coloco, gente, em uma unha só. Olha, olha, as cartelinhas. A Andressa é uma menina muito querida, super educada. Você conversar com ela, você entrar em contato com ela, você vai gostar muito dela. Ela é muito carismática. E sem contar, gente, que ela vai estar ali atendendo, assim, com muita responsabilidade. Então, esse foi o recebido. Esses todos foram os presentinhos. E aqui, olha, os recebidos, gente. Que lindos. Quem não fica feliz com uma coisa dessa? Muito lindo, muito lindo mesmo. Recorte. Tá tudo escrito, tudo aqui atrás, muitas coisas, né? Eu gostei demais. Moda de usar. Gente, moda de usar. Gente, eu tô feliz. Obrigada, obrigada a Karina que mandou. E eu vou deixar a página da Andressa, a página do Instagram da Andressa, na descrição do vídeo. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu acredito que vocês gostaram. Faça esse vídeo pra frente, compartilhando. E deixe um comentário aí pra me ajudar na interação. Porque eu gosto muito de interagir com vocês, respondendo os comentários, dando coraçãozinhos. Enfim, um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo bem cheiroso e um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.